Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Como estão vocês? Já é quase boa tarde, né? Então, hoje nós estamos iniciando mais uma live aqui na TV Vinsérie. A temática de hoje é vamos falar um pouco sobre o que estamos preparando para vocês. Então, na semana passada a gente teve uma live, né? Falamos para vocês, demos uma atualização, né? Para vocês. Nós firmamos esse compromisso de, durante dois meses, estar fazendo essa live semanalmente para estar falando o que vocês podem aguardar aí da TV Vinsérie, né? Esse projeto bonito que começou esse ano, né? Recentemente. E que tem muita coisa aí para vocês estarem assistindo, tá? E, diante disso, a gente já vai pedindo também a interação de vocês, né? Então, manda aqui o boa tarde de vocês, de onde que vocês estão assistindo a nossa live. Mande sugestão também de programas que vocês querem assistir aqui na TV Vinsérie. Também pode mandar sugestão de temas para o programa em direção ao sucesso com o doutor André, que logo, logo ele já vai entrar aqui, já vou chamá-lo já. E interage aí com a gente. Já aproveita, pega o aviãozinho e manda para os seus amigos, para os seus familiares, para quem você quer que acompanhe aí com você a nossa live de hoje, tá certo? Então, agora eu vou chamar o doutor André. Só um minuto aqui. O doutor André que é presidente do grupo Vinsérie, do Instituto Vinsérie também, que nasceu esse ano. É o Instituto, né? Aí, gente, só um minuto. Já vai entrar, já. Já mandei a solicitação. Bom dia, Annalice. Bom dia, Alisson. Tudo bem com vocês? Vão falando aí, gente, de onde que vocês estão assistindo. Aqui é a nossa live. Vou só abrir aqui. Ah, já entrou. Olá, Mariana. Bom dia, doutor André. Tudo bem? Tudo. Bom dia. Como está? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Annalice, que está sempre conosco. Tem aí o Maninho. Bom dia a todos. Vamos aproveitar para chamar nossos amigos para que possam participar dessa live conosco da TV Vinsérie. Mariana está lá na TV. Eu estou no outro escritório. E estamos juntos aqui para passar para vocês. Essa é a terceira semana, não é isso, Mariana? Da TV Vinsérie. Que ela está no ar. E nós assumimos um compromisso de estar com vocês semanalmente para que possamos juntos atualizar toda a nossa programação, aquilo que nós estamos fazendo. Porque o propósito da TV Vinsérie, ele é diferente. Não estou dizendo que é melhor ou não do que qualquer outro meio de comunicação. Todos têm seu valor, todos têm sua função. E nós fazemos parte agora desse meio. Mas o nosso desejo é criar sempre algo que possa contribuir com você, com o nosso telespectador. Algo que possa, de fato, agregar para que você tenha tranquilidade, que a TV Vinsérie possa estar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Possa estar junto dos seus filhos, junto da sua família. E você ter aquela certeza de que o que vai ser visto apenas agregará a sua família, a cada um. Nós estamos na terceira semana. Nós estamos com cinco programas muito interessantes já rodando no ar, direto. Para que vocês tenham a certeza e a nossa convicção de tudo isso, de todo o nosso projeto, de tudo o que nós acreditamos, através da TV Vinsérie. Mariana, nós estamos aqui. Eu, particularmente, apesar de ser presidente do Grupo Vinsérie, tenho diversas atribuições. Sou empresário. A doutora Cláudia, minha esposa, para que todos lembrem, é aquela primeira paciente de Covid do Distrito Federal, que depois teve um câncer de mama. Mas está se recuperando e está bem, nós nos dispusemos a dar a cara para vocês, para que vocês possam entender esse projeto diferente. Então, eu tenho apresentado dois programas, o programa em direção ao sucesso, que vai levar a você dicas, na verdade não são dicas, são técnicas, que nós aprendemos ao longo de muitos anos, de como você pode ter uma vida tranquila, plena, de sucesso, de fato, em todas as áreas da sua vida. Não só a área financeira, como familiar, como você pode ter paz, como você pode ter tranquilidade e viver, de fato, como merece viver. Os tempos que nós estamos passando, saímos de uma crise, estamos saindo difícil, mas as crises vêm para nos ensinar. E é isso que nós estamos querendo passar para vocês. O programa Depois Equilíbrio Nacional é um programa de entrevistas, onde leva sempre para você entrevistas com pessoas que podem contribuir com uma opinião. São pessoas que têm muita experiência, são formadores de opinião, são pessoas que vão contribuir com você, empreendedor, com você, empresário, com você mesmo, profissional, liberal, com você que está em casa, porque todas as experiências são extremamente válidas. Então, temos nos esforçadas para buscar pessoas, o nome já diz, Equilíbrio Nacional. O nome diz quase tudo desse programa, que é temáticas que buscam levar a você um equilíbrio, de forma geral. Nada de muita polêmica, isso já existe dia a dia, na nossa vida. E nós queremos levar tranquilidade, nós queremos levar profissionalismo, nós queremos levar pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento econômico do país, estão preocupadas com como está o emprego, estão preocupadas com como está a vida de cada um. Então, são temáticas muito interessantes, vocês não podem perder. Tem as temáticas internacionais, onde nós vamos ter embaixadores, pessoas que atuam na área do mercado internacional, porque o grupo Vincere atua na área internacional há muitos anos. Então, é algo que nós temos que até desmistificar do empresariado e dizer para você, empresário, que se você tem um produto que você deseja exportar, é possível. E se você deseja importar, também é possível. Basta que você tenha a direção correta, o caminho certo. Busque profissionais qualificados que vão poder te ajudar nesse sentido. E é isso que nós estamos buscando, levando, trazendo para esse programa, pessoas que vão direcionar vocês. Como tivemos o presidente da Associação Comercial, entrevista extraordinária, o que a Associação Comercial pode fazer pelo empresário, nosso amigo Fernando Brites, tivemos do CIN de Varejo, Mariana, nosso amigo Sebastião, a Brita. Então, todas essas pessoas têm... Tivemos uma entrevista com o embaixador agora de Guiné-Bissau, que ainda não foi ao A, Irá. Temos entrevistas extraordinárias de pessoas que vão direcionar vocês para o caminho certo. Esse é o nosso propósito. Temos o programa Ponto de Encontro. Eu queria falar um pouquinho desse programa. A nossa live não vai demorar tanto, porque, primeiro, é bom dia para quem não almoçou ainda, e boa tarde para quem já almoçou, mas não tomará muito o espaço de vocês do intervalo, mas nós nos sentimos nessa obrigação. Na verdade, não é uma obrigação, é uma grande satisfação. E eu queria que vocês comentassem quais temas vocês gostariam de ouvir, de ter acesso, quais tipos de entrevistas, que temáticas vocês gostariam, até mesmo programas, porque a grade nossa, nós estamos na terceira semana, nós temos ainda, nós estamos com a grade em formação, em formação ainda. Então, quais programas você gostaria de ter, de ter a satisfação de assistir, o que que envolve, qual o tema. Nós temos, e vamos falar de forma rapidamente, mas voltando ao programa Ponto de Encontro, a doutora Cláudia Patrício Costa foi a primeira paciente de Covid no DF. Todo mundo sabe da história dela, ficou notório no nosso Distrito Federal, nacionalmente, até internacionalmente. Nós voltávamos de uma viagem a trabalho, quando fomos acometidos, não tinha nenhum tipo de, o vírus ainda estava isolado na China, e ela passou várias, passou quatro meses internada, entre a vida e a morte. Depois de tudo isso, não bastasse, ela teve que enfrentar um câncer de mama, mas isso tudo é para um propósito, certamente, porque se ela está conosco, e ela se dispôs pessoalmente, mesmo dentro das limitações de saúde que ela ainda tem, mande um aviãozinho para os seus amigos, agora que você entende que precisam ter essa informação, vai mandando, porque a informação tem que ser compartilhada, ela só tem valor quando ela é compartilhada. Então, envie, envie, porque nós precisamos de sugestões, nós queremos fazer algo a quatro, cinco, dez mãos, para poder termos a qualidade e termos um feedback de vocês depois da satisfação. Então, voltando à doutora Cláudia, ela tem uma experiência de vida extraordinária, profissionalmente, trabalhou desde muito jovem, trabalha desde 14, 15 anos. Então, esse programa Ponto de Encontro tem tudo a ver nessa troca de ideias, de experiências, e ela vai dividir com você, telespectador, as experiências dela, não só as experiências difíceis, porque nós não estamos para entristecer ninguém. Ela não vai falar só do Covid, que ela ficou entre a vida e a morte, ela não vai falar do câncer só, mas sim como superar e como lidar com a vida em momentos difíceis, em momentos que todos nós enfrentamos, seja na família, seja no trabalho, seja você que, durante a pandemia, perdeu algum parente. Ela tem uma larga experiência e isso tem trazido muita alegria para ela. Ela tem feito com muito amor, porque ela entende que isso é um propósito. Se Deus a deixou aqui conosco, depois de duas grandes lutas, é porque temos esse propósito e esse compromisso com você. Então, não percam esse programa Ponto de Encontro com a doutora Cláudia Patrício, porque ela vai dividir com vocês tudo o que ela aprendeu, desde o início da sua profissão. Isso, para você, empreendedor, apesar de ela ser uma advogada renomada, chegou ao auge da carreira, ela estava no auge da carreira quando se defrontou com o Covid-19, mas ela tem muita coisa para dividir com você. Ela tem muita coisa para agregar para você, seja profissional liberal de qualquer área, seja advogado, colegas, seja médicos, seja engenheiros, sabe, ela tem... é uma enciclopédia de lutas, de batalhas, mas muito mais de vitórias, porque a batalha faz parte da nossa vida, o tropeço faz parte, mas a única certeza que nós temos que ter no nosso coração e o desejo é nunca desistir. Só há perda se nós desistirmos, se nós lutamos, se nós formos em frente, não há perdas. Como a morte não a venceu, ela venceu por duas vezes, agora em dois anos e meio, mas não é sobre morte, ela quer falar sobre vida, sobre a vida dela, sobre a sua vida, trocar experiências, dividir, ela vai trazer pessoas para o programa dela também, eventualmente, alguns em formatos de entrevista, seja virtual, porque... ...tanto fora, mas ela trará algo diferente para vocês. Não percam... ... Doutor André, o som não está saindo aí, seu microfone. Não está saindo. O senhor está me escutando? Está me escutando agora? Agora sim. Agora sim. Eu estou te escutando. Eu não sei se... Alguém dos nossos... E agora... Cristiane, você que disse que ficou mudo, melhorou agora? Está funcionando? Está ouvindo? Está mudo? Ah, agora voltou? Ok. Vamos continuar, então. Todos estão escutando. Então, esse programa Ponto de Encontro com Ela é fantástico. Vai servir para tudo. Tá? Não percam. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Ketler. Temos o programa Arquitetando com você, com a Marina. Esse programa é um programa voltado à arquitetura, mas uma arquitetura diferenciada. Vocês também não podem perder. Não podem perder. São dicas que vão levar vocês a entenderem um pouco mais desse mundo. Tem tudo a ver com o nosso propósito. é uma arquitetura saudável, é uma arquitetura que está ligada diretamente também com o estudo da neurociência, que vai trazer qualidade de vida para você, você que pretende fazer alguma reforma, alguma coisa, algum projeto na sua casa, na sua empresa. Você é importante hoje. Lembrem, as empresas são as pessoas. Quanto mais as pessoas estiverem bem, mais a sua empresa, empresária, empreendedor, vai produzir. Então, é um programa também extraordinário. Tem o programa Turistando com o nosso amigo Irvem Novoa, que é onde vai tratar da temática de turismo inicialmente da nossa capital, que nós temos muita coisa, muita coisa que nem nós, que estamos morando aqui há anos ou já moramos sempre, conhecemos ou não conhecemos por que daquela maneira. E tudo isso vai ser explicado para você. Também vamos iniciar ainda essa semana Irvem. Estava falando há pouco desse programa extraordinário Turistando, que vai trazer para o nosso público não só mostrar o ponto turístico, mas o significado dele, algo mais profundo, aquilo que você pode fazer uma viagem dentro da sua mente, da sua imaginação, e ter noção do que é aquilo, do que representa, sabe? Então, isso é fantástico. Nós não sabemos na grande maioria o que significa, o que significa um detalhe que tem, seja na catedral, seja no museu, JK, seja ali nas planadas, são detalhes que nós temos que saber, porque as pessoas estudaram para fazer daquele jeito. Aquilo não é por um acaso. Então, esse é o papel é o nosso, um formativo, de levar isso com qualidade. Vamos estar estreando, com a ajuda de Deus ainda essa semana, um programa de finanças, que ele vai tratar... Obrigado, Irving, a satisfação é nossa, nós confiamos no seu potencial, tá? e temos certeza que você levará o que há de melhor para todo o nosso público. Estava falando que nós temos buscado fazer um trabalho diferenciado. Então, nós precisamos da sugestão sua, do nosso telespectador, o que você quer assistir, o que você quer ver, qual o programa que dá para enquadrar na nossa grade. é isso que nós precisamos saber. Como eu estava falando, o programa de finanças, ele vai tratar, ele vai ser de uma linguagem simples, mas muito proveitosa. Vai tratar de finanças pessoais, porque todos nós precisamos entender e organizar nossas finanças, mas também da finança para você, empreendedor. pequeno, médio, grande, você que está começando, para que você possa ter a tranquilidade e não cometer equívocos, que naturalmente, quando não temos uma boa orientação, todos nós cometemos. Então, isso é o que nós queremos levar para vocês. Estamos formatando para, aí, já são os programas que vão começar a entrar na grade, um programa voltado ao empreendedorismo, mas algo que vai agregar, algo que vai trazer informação, algo que vai mostrar casos de sucesso e também casos de não tão sucesso e por que não houve tanto sucesso e como pode ter o sucesso. Nós queremos levar a você a informação completa. Então, se houve sucesso, como alcançou esse sucesso? Nós temos que nos espelhar nas pessoas que já chegaram, que já alcançaram sucesso. E o sucesso, gente, não é ser o maior, é ser o melhor naquilo que ele está fazendo com os recursos que ele tem e ter o prazer naquilo que ele está fazendo. Ter a realização. Se você tem o prazer, a satisfação de fazer o que você faz, aquilo está dando o resultado financeiro que está dentro da sua expectativa, você está feliz, acorda todo dia pela manhã motivado para ir fazer aquilo que você quer fazer e tem que fazer e gosta e ama. Isso é sucesso, gente. Ser sucesso não é financeiro, não é ser bilionário. Olá à nossa amiga da Psicoluz, Luzineide. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Breve nós estaremos juntos. Zineide é psicóloga. já anunciamos que teremos uma entrevista com ela no programa Equilíbrio Nacional. Vamos debater temas estritamente importantes, fundamentais para o sucesso pessoal, profissional, na família, para que você possa se encontrar, para que você possa refletir, olhar para dentro de si, como a literatura fala, Denise Allen fala, não há transformação externa se não há transformação interna. Então, nós temos que mudar a nós mesmos. E, você sempre está preparado, Luzineide, obrigado, nós vamos levar a você isso, é esse o nosso papel, é essa a nossa função de fazer você se encontrar, você veio ao mundo, você é filho e filha de Deus, você foi criado a imagem e semelhança, Deus nos fez para sermos felizes, e não é uma circunstância externa que nos impedirá de sermos felizes, e alcançarmos o sucesso, isso depende de cada um de nós. E nós vamos ajudar com você, nós vamos ajudar a doutora Cláudia, doutora Cláudia Patrício Costa, essa pessoa tão especial, é muito bom essa hora estar aí, pessoa que, como você, sempre agrega a tudo que fazemos, ideias fantásticas, experiência de vida extraordinária, luta, superação, vitória, vida, esse é o sinônimo da doutora Cláudia, então, obrigado por estar conosco, vamos tratar do, ainda do, vamos, estamos finalizando para estrear o programa Estilo Certo, onde vai levar você uma temática não só de moda, mas de estilo, de forma geral, aonde você terá dicas e orientação de como estar da melhor forma para aquele momento, porque muitas vezes tem alguns pequenos detalhes, o som está normal, todo mundo está me escutando, alguém me dá um feedback dos nossos seguidores, que fiquei preocupado que aquela hora ficou mudo, Mariana, está me escutando? Sim, eu estou escutando, perfeitamente. Então, está normal. Então, esse programa trará essa temática, obrigado, Paulo, trará essa temática, porque muitas vezes, obrigado, doutora Cláudia, trará de fato dicas de estilo, porque muitos de nós, entendam, gente, nós somos profissionais, aquilo que nós transmitimos, primeiro, nós temos que estar bem no nosso interior, interior, isso é tudo na vida, mas também temos que estar bem e devidamente adequados a cada situação, né? Então, essa dica nós queremos dar a vocês, né? Adequados para uma entrevista de trabalho, adequados dentro do trabalho, adequados quando vamos a algum evento, é, tudo transmite uma mensagem, o nosso corpo transmite mensagem, as pessoas que nos olham, elas sabem, as pessoas experientes sabem como nós estamos, doutora Cláudia especialista nisso também, nessa temática, ela olha para uma pessoa e consegue entender tudo que está passando, isso são longos anos de estudo, então, esse programa visa isso também, porque hoje nós estamos vivendo num mundo de muito empreendedorismo, porque os empregos formais se reduzem, mas isso não é ruim, gente, isso é maravilhoso, vocês já perceberam que empreender da forma correta é maravilhoso? Temos responsabilidade, sim, mas nós temos o limite e a condição é colocada por nós, nossas metas, você é dono de si, agora há de se ter técnicas, disciplina, é impossível todo mundo ser empreendedor, mas assim como é impossível todo mundo ser um servidor público, mas tem crescido muito, tem crescido muito no meio feminino, isso nós vamos tratar essa temática também, parabéns às mulheres que têm realmente tido muita coragem, muita força de vontade, muita determinação para sair de uma zona de conforto que estavam, porque elas não sabiam que poderiam sair, mas elas podem, vocês podem, vocês são perfeitas, então vamos adiante, e aí de uma maneira mais estruturada, pode demorar mais um pouquinho, lembre, nós estamos só na terceira semana, mas nós estamos estruturando um programa também de notícias, porque é fundamental em toda TV, mas isso requer um pouco mais de estrutura também tecnológica, onde nós estamos buscando sempre estar à frente, profissionais, mas tudo será feito. Temos uma outra temática que também ainda não pode ser divulgada, mas ela será uma temática informativa de cunho social, que vai atender vários anseios e levar para você, para a sociedade em geral, que muitas vezes não tem a informação de tantas entidades de classe, de tantos órgãos, de tantas situações, de tantos recursos que existem que estão à disposição de vocês. Então, é isso que nós queremos levar. Como nós já trouxemos, tivemos a honra do presidente da Associação Comercial, vamos ter também o presidente do Sinduscom, logo, em breve, é uma questão só de agenda, tanto nossa, dele, principalmente, é muito corrido, mas são pessoas que direcionam o empresariado que tem a informação e todos os demais, entrevistamos, fizemos uma entrevista ontem, muito boa também, com o conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, que é a área que o grupo Vincere também atua, mas são temas voltados a agregar valor e a levar a informação que você precisa ter para tomar a sua decisão. Então, nós vamos ter um programa, sim, estamos, além do programa de notícias gerais, nós vamos ter um programa informativo, ainda não temos, não podemos divulgar o nome em si, dessas questões de utilidades públicas, o que você tem hoje na sociedade, o que você tem de recurso, mesmo através do governo, seja ele o nosso governo distrital, seja as administrações regionais, sejam entidades como entidades sem fins lucrativos que visam tão somente contribuir com o desenvolvimento da sociedade, conselhos, federações, o governo federal, tudo isso nós vamos levar a vocês. Enquanto não tivermos um programa específico sobre essa temática, nós vamos estar levando através das entrevistas, seja no programa Equilíbrio Nacional, seja no programa Ponto de Encontro também, de alguma maneira essa informação chegará a você, porque o nosso compromisso é levar a você o que há de melhor da informação. e agora eu queria falar com você, empresário, profissional liberal, que deseja estar presente na TV Vincere, empreendedor, de alguma maneira, você tem o seu espaço, se você precisa anunciar conosco, não se assuste, você terá a condição de fazer isso, se você quer patrocinar alguns dos nossos programas, você tem condição de fazer isso, porque isso cabe, nós vamos ter a condição que cabe no seu bolso, e você estará contribuindo de duas maneiras, uma, com o seu negócio, e estará contribuindo para que nós possamos continuar levando a nossa sociedade, ao nosso telespectador, essa nossa responsabilidade social de temáticas extraordinárias, porque todos nós estamos nos doando, todos que fazem parte hoje da TV Vincere, estão se doando para que a TV esteja no ar, precisamos do seu apoio empresário, empreendedor, você pode passar uma mensagem, você pode ligar no escritório do grupo, Mariana, depois passe os contatos, você pode escrever aí, por favor, os contatos, e-mails, ainda continuamos em fase final de desenvolvimento do site, porque muitos perguntam, e agora, vamos assistir a TV Vincere, aonde? Onde podemos encontrar a TV Vincere? Você pode assistir do seu celular, você pode assistir de qualquer Smart TV, nas TVs, não estou fazendo a propaganda da Samsung, mas são as que liberam primeiramente os aplicativos, já tem lá um link de acesso nosso, você pode também acompanhar simultaneamente pelo YouTube, pelo canal TV Vincere, você pode se inscrever no YouTube, nós precisamos da sua presença no YouTube, que você se inscreva, nós estamos felizes, porque com pouco tempo nós já temos considerado pelos profissionais da área um bom número de pessoas inscritas no nosso canal no YouTube, então isso mostra que nós estamos no caminho certo, então continuem conosco no site do Grupo Vincere, www.grupovincere.com, você tem logo na página principal um banner onde tem todos os links de acesso se você quiser assistir diretamente pelo streaming você assiste, se você quiser assistir pelo YouTube você assiste, se você quiser assistir pelo Facebook também assiste, e acima de tudo nós te fazemos e te convocamos, vamos fazer um compromisso você conosco, vamos divulgar esse link, esses links para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e para que a TV Vincere possa contribuir cada dia mais com o desenvolvimento e ter esse propósito alcançado, faça esse compromisso conosco, nós estamos nos doando, nós estamos trabalhando dioturnamente para levar a você o que há de melhor, nós vamos com certeza chegar lá, porque o nosso objetivo ele é de crescimento contínuo, cada dia crescer um pouquinho, e essa é a meta que você empresário e empreendedor, o grupo Vincere está há 30 anos no mercado e sempre traçou essa meta, esse formato de meta, crescer um pouco a cada dia, isso é crescimento, isso é desenvolvimento, então se nós tivermos um crescimento diário, vamos traçar uma meta, crescer meio por cento ao dia, você imagina o que nós vamos crescer ao final do ano, então vamos traçar metas que não podem ser alcançadas, nós já estamos caminhando para o final da nossa live, para não tomar todo o intervalo de vocês de almoço, estamos felizes e somos gratos pela presença de vocês e aguardem no nosso Instagram, está sendo todo reestruturado também para que você possa ter tudo de forma mais fácil, mais clara, nosso Instagram é esse que a live está sendo transmitida, TV Vincere, tudo junto, antes tinha um ponto, mas é porque precisávamos de um tempo para mudar, agora é TV Vincere direto, arroba TV Vincere, lá você encontrará as informações, lá tem o link também e você poderá acessar diretamente o canal da TV Vincere aonde você encontrará a nossa programação. eu vou me despedindo, você tem um compromisso conosco também na próxima terça, não é isso Mariana? No mesmo horário? Isso, o senhor já pode fazer o convite aí para o pessoal já para terça-feira que vem, dia 2. Então, dia 2, a próxima terça, ao meio-dia, nós estaremos juntos novamente e já com a certeza que vamos trazer mais novidades para você. O nosso trabalho é esse, é incansável para levar a você sempre informações com qualidade. Eu me despeço, agradeço a todos e que continuem conosco e que compartilhem o canal, seja do YouTube, seja, muita gente gosta de assistir pelo YouTube, lembrando que não é um canal de YouTube, a nossa TV Vinsérie, mas ela também é transmitida simultaneamente pelo canal do YouTube. Então, se vocês acharem mais fácil transmitir, assistir pelo canal e compartilhar, é TV Vinsérie, simplesmente. TV Vinsérie, você já entra lá, se inscreva, dá um like para nós e continue a nossa programação, continue assistindo. Obrigado a todos. Mariana, eu vou me despedindo aqui e você pode finalizar por aí alguma informação. Obrigado a todos, pessoal. Tchau, até mais. Até mais. Então, gente, essa live vai ficar gravada aqui, né? Eu vou encerrar ela agora e vou já postar já para quem chegou atrasado, né? Poder assistir desde o começo para não perder nenhum detalhe do que foi falado. E também para vocês compartilharem essa nossa live, né? De hoje. E a TV Vinsérie aguarda vocês na próxima terça-feira, dia 2 de agosto, aqui na arroba TV Vinsérie há um meio-dia, tá bom? A gente tem esse encontro marcado aí. Tchau para vocês e até semana que vem.